Ponto da profundidade. No corpo da mulher, você sabia que tem um ponto lá nas profundidades do seu canal? Cerca de 8 a 12 centímetros, dependendo das proporções dessa mulher. Se é uma mulher que tem um canal maior, pode chegar a 12 centímetros, porque tá lá no fundo. Se é uma mulher que tem um canal mais curto, pode chegar a 8 centímetros. E lá nessa profundidade está o tesouro. E é considerado pelo especialista o ponto mais sensível do corpo da mulher internamente dentro do canal. É possível chegar nesse local? É possível sim, sabia? Só que tem alguns critérios aí que você tem que se enquadrar nele. Senão você nunca vai conseguir chegar ao ponto profundo de uma mulher. Primeiro critério, a posição. A posição tem que ser aquela que ela tá de barriga pra cima e ela tem que elevar a perna. A direita e a esquerda. Pode até dobrar, mas tem que ficar elevada e aberta. Nessa pose, sim, o homem consegue alcançar essa profundidade. Esse ponto profundo que tá lá no fundão. Lá no fundo mesmo. Porém, esse sujeito tem que ter no mínimo 15 centímetros de órgão. Se não tem 15 centímetros, não vai funcionar com essa pose. Que é a pose ginecológica. Tá? É aquela posição que você fica lá para fazer os seus exames. Fazendo ela, você vai trazer o seu útero pra frente. Pra saída do seu canal. Então, o acesso ali vai ser mais fácil. Por isso que você fica desse jeito para o médico te examinar. Porque traz o seu futuro pra frente. Então, ele acessa ali com mais facilidade. E funciona para você alcançar o ponto profundo e ter, assim, deliciosas sensações de prazer. Na posição ginecológica, tem que ter no mínimo 15 centímetros para alcançar esse ponto. Se o homem não tem, não adianta tentar essa opção. Então, vamos pra próxima. A nossa próxima opção está com o órgão longo. Tem que ser longo. Não importa se é grosso ou se é fino. Tem que ter um comprimento aí relevante. Para alcançar em qualquer posição. Aí, a mulher pode ficar de qualquer jeito. Sendo longo, alcança. Entenderam? Então, não importa a pose que ela vai ficar. Se você tem um órgão longo comprido, você pode ficar de qualquer jeito. Que é possível acessar esse ponto profundo. E nossa última opção, que se você não tem, você nunca vai chegar a esse local. É um acessório de comprimento longo. Não tem um órgão comprido. Não tem mais de 15 centímetros para colocar na pose ginecológica. Então, eu vou tentar acessório longo. Que tem que ser acessórios específicos, tá gente? Não é qualquer item que você vai colocar lá. Algum acessório que faça posições. Algum acessório que faça sensações boas dentro do canal. Já próprios para isso. Essas são as três opções que você tem de chegar lá. Mas não basta somente isso. Cheguei. Mas será que eu vou encostar nesse ponto profundo? Você só vai encostar nesse ponto profundo se a mulher estiver com vontade. Com apetite. Com... Se não, não alcança. Por quê? Porque somente com essa vontade. Que o canal por dentro vai ampliar o seu tamanho. E vai destampar esse ponto profundo lá no fundo. Então, essa mulher precisa estar com vontade. E esse momento da mulher se chama platô. Para quem não sabe. É o momento que a mulher está no seu prazer máximo. Aí o seu canal dobra de tamanho. Essa mulher tem oito centímetros. Vai para dezesseis centímetros. Esse que é o motivo que qualquer órgão cabe. Cabe porque o canal amplia o seu tamanho. Por isso que encaixa. Mas voltando ao ponto profundo. Ele só é alcançado nessas condições. De órgão maior que quinze centímetros. Na posição ginecológica. Um órgão de comprimento maior em qualquer posição. Ou um acessório de comprimento grande. E mesmo com esses critérios ok. É necessário que essa mulher esteja com vontade. Se não está com vontade. O ponto fica lá nas profundidades. Tampadinho. Mesmo que você está encaixando aqui. Você não está encostando nele. Ok? Agora para você relembrar alguma situação. Você já encaixou em uma mulher. Ou você mulher já foi encaixada. Em uma profundidade. Assim muito boa. Bem fundo mesmo. Colocou fundo. E você ficou com muito assim. Na hora. Foi muito bom. Você homem percebeu que ela gostou muito. Porque na maioria das vezes as mulheres tem como tendência em profundas posições. É sentir desconfortável. E dor. É quando elas não estão com tanta vontade assim. Mas quando ela chega a estar com vontade. E esse sujeito ainda alcançou esse ponto profundo. Aí sim essa mulher se contorce em uma pose profunda. Você já percebeu isso? Já vivenciou essa situação? Você mulher. Você homem. Isso foi nada mais e nada menos que a pessoa alcançou o ponto profundo. Encostou lá. E se encostou. Não tem mulher que resista a uma penetra profunda. É de tirar o fôlego. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas me diga nos comentários. Você já chegou no ponto profundo? Deixa aí para a gente complementar as informações desse vídeo. Te encontro no próximo vídeo. Deixa aquele super like. Estamos próximos dos 300 mil inscritos. E eu conto com você para me dar esse apoio. Já que eu venho todos os dias trazendo informações para vocês. 5 e meia. Estou aqui de prontidão. Gravando e trazendo essa informação. Para você não custa nada. Para mim faz toda a diferença. É o meu trabalho. Um beijo. Obrigado. Obrigado.